Levar a mopissa, gurizada, é essa que é a verdade. Vamos jantar e dormir amanhã outro dia. Respeita teu pai. Tá chorando que o Parmeira perdeu, né? O Parmeira não classificou? Chora! Chora, Parmeira! Chora! Camilo, sim ou o Parmeira? Tomou no rabo de novo. Não tem, só nós quem crês. Olha pra ele. Três meses, três meses, quatro meses, quatro meses. Por Deus, que leva toda a vida, que leva toda a vida em São Paulo. Como te queremos, tio. Como te queremos. Dale, seguimos, eh. Que vá. Denilson vestido de azul para cornetar Renata Fan. É, humm, é. Tja, tja, tja. É, humm...